Aí família, é o seguinte Tropinha, já tô começando esse vídeo aqui, mano, já em moderno, Catalita, tá ligado? Moderno, mano, porque eu quero levar um bagulho de uma cor e ela quer levar um bagulho de outra cor totalmente diferente, mano. Totalmente diferente. Não vai dar porque a gente quer isso aqui. Não, eu sei, mas eu tô falando, eu tô falando somente da cor, tá ligado? Ó, família, olha, eu quero levar essa cor aqui, ó, se liga só, ela quer levar isso aqui, mano. Ela quer levar isso aqui, olha a diferença dessa cor aqui pra cama, rapaziada. É bagulho pra nós, tipo assim, dormir, tá ligado? Ficar tranquilo. Mas deixa eu te perguntar, essa cor que vai subir pra gente quer? Vai, não vai, eu tô falando que vai, mano. Meu Deus, rapaziada, mano. Que menina difícil, mano. Que menina difícil, rapaziada. Eu não papo. Nós já começa o vídeo já tendo briga, já, tá ligado? Já é uma discussão. O que é foda. Então vai, qual que você quer? Ah, você quer essa cor? Essa aqui é o tamanho que eu acho que vai dar. Agora que ele tá com ele. Então fechou. Fechou, ó. Joinha pra você. Nota 10. Leva esse, eu vou levar esse. Esse aqui eu vou levar. Esse aqui eu levo. Família, é foda, mano. É foda, o bagulho é foda. Nós tá no shopping aqui, nós vim comprar umas paradas no shopping, rapaziada. Mas o bagulho é difícil. Andar com a Thalita, mano, no papo na Itália, é difícil pra caralho, mano. Ela só quer os bagulhos que ela quer, do jeito que ela quer. Não, não vou nem olhar isso aí. Vambora. Vambora, 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 vambora. Tô falando, troca, o bagulho é foda, mano. Nossa, menina chata, parça. Meu Deus do céu, mano. Minha família é o seguinte, troca. Já se resolvemos, tá ligado? O que aconteceu? Essa bonita aqui resolveu deixar o bagulho dela pra trás, tá ligado? Aí ela ficou brigando comigo o tempo todo, pra chegar no final, pra chegar no final, rapaziada, ela simplesmente deixa o bagulho dela pra trás, mano. Só eu que tô trazendo o meu aqui, ó, que eu peguei lá na América. Mas é que eu posso falar ou você que vai se eu vou dar razão? Fala, vai, fala, vai. A família é o seguinte, a gente foi lá pra comprar um negócio. Eu achei bonito, só que eu fui atrás de um preto. E ele achou o branco bonito, porém, o branco era pequeno. Não ia, porque o que eu quero não ia dar certo. E ele queria, porque eu queria que eu trouxesse o branco preto. A gente não veio. Tá bom, tá bom. Vamos comer, vamos comer ali, vamos se alimentar, vamos? Deixa eu falar. Vamos se alimentar, vamos? Vamos se alimentar, que eu acho que você tá precisando é de comida, dragão. Eu acho que esse dragãozinho aqui, como eu já tá precisando é de comida. Eu acho, mano. Agora a gente vai se alimentar ali e a sobremesa vem de brinde depois, viu? A sobremesa vem de brinde. Você já sabe o que que é, né, família? Olha, ó, a sobremesa vem de brinde, passa. Não tem conversa. Ela arrumou conversa à toa, arrumou briga à toa, arrumou confusão à toa, pra no final, rapaziada, não dá em nada. Pra no final não dá em nada. Lá em casa eu vou puxar esse cabelo aqui, ó. Vou puxar o seu saco. Vai não. Quer ver eu puxar ele agora? Quero. Não, não tô brincando. Vai fora. Aí, tropa, falei pra vocês que a sobremesa vinha de brinde, tá ligado? Peguei aqui só um cascão. A Thalita, mano, ela gosta muito de chupar, tá ligado? Cascão. E colé, essas paradas, entendeu? Na verdade é mentira. Né? Vai começar? Aí, família, ó. Vai, chupou então, cascão. E chupou o quê? Tomando sorvete? Tomando? Você gosta de tomar, então? Você gosta de tomar? Tropa, tá vendo, né? Ela gosta de tomar. Você gosta de tomar na onde? Na boca. Meu Deus, mano. Você gosta de tomar na boca? Hã? Olha, eu vou enfiar o cascão aonde. Nossa, mano. Que isso, mano. Que isso, bebê. Que isso, mano. Olha aí, família. Não, mano, não, 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 não. Quando eu falo pra vocês que ela gosta, mano, é porque ela gosta, tá ligado? E não tô mentindo. E eu não tô mentindo. Eu não tô mexendo com você. Eu não tô mexendo com você. Eu só tô falando só. O que que tá acontecendo? Tá passando? Você começa a gravar. Eu tô tomando uma sorvete. Não, você não tá tomando. Você tá fazendo graça. Não, você tá fazendo graça. Ah, é, né? Eu que tô fazendo graça. Segura aqui pra mim rapidinho. Só pra me trocar de mão aqui, por quê? Aí, família. Se liga só, mano. Ela ficou brava comigo? Por quê? Ela quer a minha chave pra ir dirigindo, mano. Só que aqui no centro hoje, rapaziada, tá muito com blitz, mano. Tá cheio de blitz. Mano, a gente já passou umas quatro blitz. Você tá ligada, velho. E ela tá tirando... Mano, e ela tá tirando a carteira. Ela sabe que ela não vai poder dirigir agora. Mas ela tá querendo, mano. Tá braba. Ficou braba por causa disso. Então toma aí, toma a chave. Se você perder sua carteira, mano, eu não vou pagar. Eu não vou pagar. O papo é reto. Se perder a carteira, já tá ligado. Não, já sabe. Porque, vida, ó... Você viu que nós passamos em três bagulhos de blitz ali. Três blitz. Então tá bom. Você quer ir? Você quer ir, não quer? Você quer ir, não quer? Tá vendo, né, rapaziada? Mano, é o seguinte. Se ela perder a carteira dela, mano... Já era. Não, tá bom. Vamos, então vai. Você quer ir? Então bora. Então bora. Já que ela quer ir, então vamos. Abre aí. Já que ela quer ir, né, mano? Então, beleza. Eu vou aqui tranquilão. Eu não ligo pra isso. Você quer ir? Mano, qual que é o problema, cara? Eu não tô com parado. Já passaram dez milímetros daqui e lá pra casa. Tá bom, então tá bom. Não vou falar nada. Você tá ligado que tem aquele bagulho do azar, né? Só porque você tá tirando a carteira. Pode ser que aconteça. Um mês que eu tô tirando a carteira, quase. Pode ser que aconteça. E também nem com parada. Eu preciso ficar separada agora. Então tá bom, já que você tá falando isso. Então tá de boa. Abre o vídeo aqui pra mim, por favor. É, minha rapaziadinha. Hoje essa menina aqui, ela tá caçando alguma confusão comigo. Só pode, mano. No papo reto, rapaziada. Ela me chamou pra tomar banho, tá ligado? Só que eu tava meio ocupado. Aí agora eu tô falando pra que eu vou tomar banho com ela. O que ela falou pra mim? Que eu não vou tomar banho com ela, mano. Claro que não tinha. Que eu não vou. Que com o doce eu tava ocupado, mano. Véi, eu tava muito ocupado. Eu tava muito ocupado, mano. Eu tava fazendo uma parada... Não, de trabalho. Que trabalho você tava fazendo? Eu tava entregando aquele trabalho lá da JQK. Mano. Não, eu quero saber. Nossa, mano. Rapaziada. Um dia que você fala assim, vida, espera eu terminar aqui. Eu vou tomar banho junto. Você tá me aproximando, eu vou tomar banho. Se quiser, você pode ir. Então tá bom. E por que você não foi? Aí você ficou me esperando. Aí agora eu quero tomar banho com você. Aí agora eu quero... Não, aí agora eu quero tomar banho com você. Eu não posso tomar banho com você? Por quê? Eu não quero tomar banho com você. Se você quer tomar banho, você vai tomar banho só. Tem certeza que você não vai tomar banho comigo? Não, eu tô de castigo. Não. Eu tô de castigo porque eu só quero tomar um banho, filho. Eu só quero tomar um banho, nada demais. Eu também não gostei. Ah, então você tá caçando jeitinho de ficar brigada comigo, né? Então, você que caçou. Você tá caçando, mano, no papo, mano. Você que caçou. Eu tava de boassa com você, você começou de gracinha. Desde lá do chão que você tá com gracinha. Que gracinha, amor. Falei... Aí depois ainda no vídeo aí veio me chamando de dragão, sai fora. Vida, eu tava brincando. Você tá ligado que eu tava brincando? Tá bom, também tô brincando agora. Agora eu não posso tomar um banho com você? Por que não? Eu não vou deixar você tomar banho comigo. Mas eu vou. Não vai, Vida. Não vai entrar na porta pra tirar a mão. Não vai tomar banho comigo, não. Vem não, amor. Falando que serve, não vou tomar banho. Que isso, vida. Para com isso. Não vou, amor. Aí depois a gente briga real, tá ligado? Aí você fica vendo. Mano, tá bom. Eu quero chegar de boa. Eu quero chegar... Você não quer chegar com você? Eu tô de boa. Eu tô bem de boa com você. Você ia chegar em mim e falar assim, Vida, eu errei. Vida, eu errei. Não, não tem que ficar aqui ensinando você, senão é minha criança. Vida, eu errei. Tá comigo cinco anos, eu tenho que te ensinar a mão como você tem que chegar aqui. Vida, eu errei. Bora lá tomar um banho. Não tô falando só porque eu tô falando. Não, é, tô falando. Você não mandou eu falar isso? Não, não vou mais. Tem certeza? Tem certeza? Estou chateada. Então, ó. Vou tomar banho sozinha. Nota 10. Ah, beleza. Vai tomar banho sozinho, né? Hã? Vai tomar banho sozinha? Tem certeza? Suagem. Aí minha família, se liga só. Ela entrou pro banheiro, tá ligado? Ligou o chuveiro, trancou a porta e não quer deixar eu banhar com ela. Hoje, mano, ela tá com o bicho, tá ligado? Mas o pai é insistente, mano. Insistente, ó. Olha as ideias do cara. O pai, rapaziada, é insistente. Então, mano, eu vou tentar tomar um banho com ela. Porque ela, mano, ela tá bolada, tá ligado? Com algum bagulho que ela não quer me falar direito o que é. Ela tá arrumando qualquer tipo de confusão comigo. Mas eu vou conseguir, rapaziada. Vai dar tudo certo. Droga, deixa o like aí, tá ligado? Pra nós. Se inscreve no canal quem não se inscreveu ainda. E é o bicho, acho que falta menos de 200 aí pra gente bater 700 mil. Que honra, mano. Beijo pra geral. Vamos lá tentar, família? Vamos lá, vamos lá. Vou tentar bater na porta. Ela vai ter que abrir, mano. Você é louco ficar sem tomar banho com ela? Por causa de nada? Abre aqui, cara. Oi. O que é? Posso tomar um banho com você? Não, não vou deixar. Ô, vida, deixa eu tomar banho com você, amor. Não, não vai. Por favor. Não. A ideia, paixão. Não vai. Eu peço desculpa, então. Se qualquer coisa... Deixa, vida, eu quero tomar banho. Eu vou te dar um castigo, tá bom? Que castiga, amor. Hã? Que artigo de quê? Você vai ver daqui pra machucar, você vai entender o que artigo que eu vou te dar. Então, deixa eu tomar um banho aí, é sério. Tá bom, então deixa eu só entrar. Não, pra quê que você vai entrar? Calma, você tá empurrando a porta por quê, filha? Vamos lá. Deixa eu tomar um banho com você, é sério. É sério, para a gente ficar suave. Não, não, tô falando que eu não vou deixar a mão. Você não vai deixar a mão. Por quê? Eu não quero deixar a mão, não vou deixar a mão. Ah, e você não vai deixar eu entrar? Não. Tá bom, vai lá, tá gastando água, vai. Então vai, dá que... Calma, mano. Meu Deus, mano.